Manchete do Estadão, outro jornal comunista que não merece crédito. Com shoppings abertos, comerciantes abrem loja para faturar apenas R$50,00 por dia. Pois é, não quero ser a tia chata que dizia eu avisei, porém eu avisei. E antes de continuar o aviso, peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, cliquem no joinha e babalabalaba. Muito bem, matéria aqui do estado de São Paulo mostrou que mesmo com a reabertura total do comércio, dos serviços, ainda assim as pessoas não estão gastando dinheiro na pandemia. E é exatamente isso que todos os economistas liberais respeitados no mundo inteiro disseram nos seus estudos, o mais conhecido deles, aquele feito pelo MIT em parceria com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, que mostrava justamente que os países que tomassem as medidas de isolamento mais rigorosas e mais cedo, recuperariam as suas economias mais rapidamente. Não adianta reabrir a economia no meio da pandemia, porque as pessoas não vão consumir no cenário de insegurança, os investidores muito menos. Você está num cenário de incerteza, você não sabe se vai aumentar a curva, se não vai aumentar a curva, se vai colapsar o sistema de saúde, você não sabe qual vai ser o futuro da mão de obra, qual vai ser o futuro do mercado consumidor, você não sabe como vão se desenvolver as relações comerciais pós pandemia, você vai investir dinheiro nesse momento de incerteza? É óbvio que não, tanto que nós estamos com juros mais baixos da história, ou seja, não vale a pena ficar com o dinheiro parado, ficar com o dinheiro parado é a mesma coisa que perder dinheiro, e os investidores preferem perder dinheiro do que arriscar perder ainda mais dinheiro fazendo investimentos nesse momento de pandemia. É exatamente isso que nós tínhamos falado desde o início, aliás, o MBL desde o início defendeu que você tivesse um lockdown, uma coisa rigorosa durante 15, 20 dias, para que depois a gente pudesse retomar as atividades e recuperar nossa economia o mais rápido possível. Hoje nós já poderíamos estar com atividades normalmente funcionando, com máscara, com medidas de distanciamento mais leves, um metro e meio de distância entre cada consumidor e etc, mas com as pessoas já tendo a segurança de que a pandemia estaria combatida, de que a curva do vírus já estaria achatada, e que não teria colapso no sistema de saúde, você já teria segurança para o investimento dos investidores virem para o Brasil ou mesmo dos brasileiros investirem e consumirem sem ter que ficar fazendo reservas ou queimando reservas, gastando o mínimo possível daquele dinheirinho suado que eles fizeram pé de meia para sobreviver nesse período de pandemia. Mas para além disso, dessa evidência fática do que nós já havíamos defendido há muito tempo, mesmo contra o discurso do Bolsonaro, que a gente apanhou muito para defender, Outro ponto, outro estudo da Universidade Federal do ABC mostrou que os discursos do Bolsonaro contribuíram diretamente para matar o coronavírus, os seus próprios eleitores, os seus próprios apoiadores. O estudo mostrou o seguinte, no começo, entre o fim de março e o começo de abril, 59% da população apoiava isolamento para combater a expansão da pandemia. Logo depois, entre o fim de maio e o começo de junho, depois das principais falas do Bolsonaro contra o distanciamento social, o apoio caiu para 41%. E esse apoio caiu principalmente entre os eleitores de Jair Bolsonaro. É óbvio que as pessoas que apoiam os eleitores, não, entre os apoiadores, né? Tem gente que votou e que não apoia mais, e tem gente que apoia, mas não votou. Então, entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, esse... o apoio ao distanciamento social e a adesão ao distanciamento diminuiu. E você teve, aliás, é só abrir ali, qualquer rede social pra você ver inúmeros relatos de famílias que perderam seus membros que eram militantes bolsonaristas, que foram pra manifestações, que desrespeitaram o isolamento social, porque acreditaram no discurso do presidente da república e acabaram mortos. Portanto, mais uma vez, quando todo mundo veio me criticar, porque eu falei que o Bolsonaro subia numa pilha de cadáveres e utilizava essa pilha como palanque, falava que era exagero, que nada disso, que não tem nada de genocídio, não sei o quê. Genocídio, efetivamente, no sentido técnico da palavra, não tem. Mas você tem uma política, sim, assassina, que mata dezenas de milhares de pessoas, não só pelo discurso irresponsável que diminuiu a adesão ao distanciamento social, mas também pela própria negligência criminosa do governo quadrilheiro corrupto de Jair Bolsonaro, que eu posso falar isso livremente, não vou me processar, porque sabe que se me processar vão perder, já tô falando há muito tempo. O próprio Eduardo Bolsonaro já viu, já viu que eu chamei de quadrilheiro corrupto, só aceitou, ficou na boa, vai ficar caladinho, como um bom cãozinho do governo. E justamente essa negligência, a gente tá praticamente dois meses sem ministro da saúde, com o cara que acha que o Ceará tá do lado do Canadá, que a gente tá tudo no hemisfério norte, que o inverno de Belém do Pará faz menos 5 graus. A gente tá nessa situação, falta de condução do governo federal, mortes às dezenas de milhares, o governo falando que já não, já passou o pico, já tá tudo certo, vamos abrir, tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo favorável, sem gestão por parte do governo federal, sem coordenação, o presidente da república ainda com um discurso negligente e irresponsável, e pessoas do grupo de risco morrendo todos os dias, principalmente apoiadores do presidente da república. Então, Bolsonaro, o seu projeto inescrupuloso de poder, mata os seus próprios apoiadores só pra manter uma narrativa, só pra manter um discurso político, só pra continuar em cima do palanque contra prefeitos e governadores.